E aí pessoas, tudo bem? Aqui fala o Dimonato trazendo mais um vídeo seguinte Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando a diferença desse controle aqui pra esse aqui, ó Esse é o do Xbox One S e esse aqui é o do Series S A primeira coisa que você percebe aqui é a cor dele, né? E que ele é branco Eu não sei se vai dar pra ver aqui, se focar Aqui tem umas bolinhas, tá vendo? Aqui, desse lado também tem essas mesmas bolinhas Deixa eu ver se vai focar Mas você já viu do outro lado, então tanto faz Aqui tem esse botão, se você apertar uma vez ele grava 30 segundos Se você segurar ele começa a gravar até 10 minutos, né? Aqui também é diferente, ó Tá vendo? Aqui atrás também tem umas bolinhas Deixa eu ver se vai focar Ó, dos dois lados, né? Do outro lado é a mesma coisa E... Ele é um pouco mais redondo do que o outro Não sei se vai dar pra perceber, ó Vou pegar esse aqui Esse aqui ele é um... Ele é um pouco mais pro lado, aquele ali que eu mostrei antes Ele é um pouco mais redondo, ó Esse aqui já é diferente Não tem o... Ele não é totalmente aqui, ele só é um X Não tem o botão aqui de compartilhar Aqui é preto Aqui é liso, né? Não tem bolinha nem nada E aqui atrás também é liso Não tem bolinha nem nada Tem uma, mas ela é bem menos do que o outro Outra coisa que esse controle é melhor É nisso aqui, ó Isso aqui é muito macio E não faz barulho Ó, vou ficar calado pra vocês escutarem a diferença, ó Tá vendo? É... Esse aqui Ele é um pouco mais duro Do que esse controle aqui É um pouco mais mole Parece que esse aqui é mais mecânico, sei lá E eu prefiro esse controle, mano Ele é muito mais confortável E mais macio, né? Aqui atrás Parece que aqui atrás também, ó É um pouco mais rápido Que esse aqui é um pouco mais comprido Ó, demora mais pra chegar no final Esse aqui parece que é um pouco mais rápido também Vou tá fazendo outros vídeos depois Falando sobre o Xbox Series S, né? Que foi... Que esse controle veio junto Falando sobre Que ele é bom, que ele é ruim Mas eu vou deixar pra depois Que eu não usei o suficiente ainda, eu acho Então Valeu, falou Tchau 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 Tchau